Tem algumas informações-chave que você precisa saber na hora de declarar o seu imposto de renda e eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Começando pelas regras dadas pelo governo sobre quem precisa declarar em 2024. A declaração será obrigatória para quem ganhou mais de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis. É importante também se atentar ao prazo. Fique de olho na data limite para evitar multas e complicações com o seu CPF. A data da declaração nesse ano começa em 15 de março e vai até 31 de maio. Você vai precisar de todos os seus informes de rendimento, então, se a empresa que você trabalha ainda não forneceu, pode solicitar. Você também vai precisar de outros comprovantes de renda e despesas médicas e de educação. Quanto aos investimentos, como ações, fundos ou renda fixa, você precisará declará-los corretamente na ficha de bens e direitos. Informe todos os rendimentos e eventuais vendas e use ferramentas que facilitam a consulta desses dados, como a calculadora do BTG Pactual. Pensando na restituição, o ideal é fazer uma declaração pré-preenchida, que pode te dar prioridade na fila, assim como a escolha por receber via PIC-CPF. A declaração pré-preenchida é uma opção em que a receita insere informações prévias de rendimentos, despesas e dados cadastrais automaticamente. E você precisa apenas confirmar ou ajustar os dados antes de enviar. Ah, e aproveite as deduções. Não esqueça de incluir todas as despesas dedutíveis que podem ser subtraídas do valor total de rendimentos tributáveis, como os gastos com saúde, educação, dependentes e doações. Guarde todos os documentos e, na dúvida, procure um contador para enviar a declaração para você. Se você quiser saber mais dicas sobre declaração de imposto de renda, segue a gente por aqui, que sempre tem conteúdo novo. Até mais!